Só que ele falou, você vai pra lá, só que você não vai com o contrato assinado. Você vai pra lá, o treinador, a Fishing Odbi, vai querer te olhar nos treinamentos pra saber se ele vai contar com você ou não. E nesses eram duas semanas. Duas semanas eu ficaria no Japão. Caso ele não gostasse, eu viria de volta e continuaria, né? Só que eu fui, só que antes eu saí do xerife, eu pedi dispensa, eu convenci eles que era uma oportunidade, que eles tiveram oportunidade de me vender para o clube da Suécia, clube da Dinamarca, e eles não quiseram. Então, como eu já tava nos meus últimos seis meses de contrato, meu contrato já iria expirar, iria terminar, Então, eu fui para o Japão e fui na esperança de que eu poderia assinar o contrato. E nisso eu fiquei, seriam duas semanas. Com uma semana, uma semana, com uma semana, a Fishing Odbi pediu para assinar o meu contrato e que eu faria parte do Shimizu. Ah, essa história eu acho que ninguém sabia. Não, nem sabe, não. Você queria ir ao Japão, né? Então, você tinha imagem boa, alguma referência dos futuros brasileiros sobre o Japão? Sim, sim. Não pessoalmente, não conversando, mas, claro, a minha referência sempre foram os grandes jogadores, né? O maior de todos, Zico, mas aí depois tinha o Hulk, Edmundo, Leonardo, Dunga, vários jogadores que tiveram no Japão. E também, quando eu pesquisei, claro, eu vi que tinha alguns ídolos também no Shimizu, que eu imaginei que eu poderia fazer parte. Claro que a minha expectativa sempre foi fazer muitos gols e continuar, talvez, mais um ano para que eu, com o tempo, pudesse mostrar o meu futebol. Eu não consegui algumas partes, mas eu fiquei feliz que nos meus três últimos jogos, eu e o Yafshin Godbi, nós já tínhamos conversado, que ele já tinha uma ideia, que ele queria trazer um coreano para vir no atacante, para vir no meu lugar, e que eu iria para Tóquio VN. Mas, no final dos últimos três jogos, ele me elogiou muito, e ele disse que se eu tivesse mantido este nível desses últimos três jogos nos jogos restantes, eu, com certeza, continuaria. E, depois da final da Copa do Imperador, não, Copa do Imperador, não, Nabisco Cup, o Shimizu foi para a final, depois desse jogo, a Fichin falou comigo que, se eu tivesse fazendo parte do Shimizu, talvez a história do jogo seria outra. Então, eu fiquei muito feliz, porque, mesmo no fim, ainda tive um reconhecimento e elogios por parte do nosso treinador. O técnico Godbi disse assim, não renovado o contrato? Eu iria emprestado para a Verde Tóquio, poderia depois renovar o contrato ou não, aí preferir ou não. É difícil, né? É difícil acostumbrar a outro estilo. Você jogava no Brasil, depois na Europa, e o futebol japonês também tem forma diferente. Então, primeiro, você tem que acostumbrar a outro estilo. Exatamente. Isso que eu acredito que, talvez, se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu poderia me acostumar mais, porque o futebol japonês é muito veloz, muito rápido, veloz, velocidade, o tempo todo. E o futebol que eu estava na Europa é totalmente diferente. O futebol mais físico, mais força, trombada, e no Japão, mais velocidade. Então, eu demorei, eu demorei a entender. Talvez, se eu tivesse um pouco mais de tempo, ou faltou eu falar com você que, quando o Afshin me chamou para falar que eu iria emprestado, ele me deu duas opções. Ou eu iria emprestado para a Verde Tóquio, ou eu continuaria em Chimizu, porém, no time B, esperando, talvez, uma oportunidade para voltar. Eu preferi ir para a Verde Tóquio, porque eu pensei que eu preciso jogar para mostrar que eu posso retornar. Mas eu fico feliz, não tenho mágoa nenhuma. Como eu disse, muito feliz. Foi uma experiência, a melhor, talvez, experiência da minha vida, tanto que eu guardo a camisa aqui até hoje. Eu tenho outra branca ali também guardada. Guardo com carinho. Eu até quero colocá-la aqui, mas consigo deixar ela guardada. Sempre, quando eu posso, eu coloco. Eu preciso colocar um pouco mais no Twitter. Mas... Com certeza, todo mundo está muito feliz, porque já sabemos que você ama o clube, o Chimizu, mas você sente que tem carinho assim, até agora, com a tua palavra, com certeza, todo mundo se sente muito feliz. E um pouquinho, do Tóquio Verde, como era a vida e tudo? Tive muito carinho. No Tóquio Verde, foi talvez um pouco mais fácil, porque tinha mais dois brasileiros e o tradutor falava português. Então, tive um bom relacionamento. Acredito que nós não fomos além, porque logo mudou o treinador. O treinador que estava antes saiu e o auxiliar foi como o treinador. Então, acredito que isso talvez fez o nosso time não ir para cima. Então, nós oscilamos muito com algumas vitórias, algumas derrotas. Então, acredito que isso. Mas, eu fiquei muito feliz. O respeito foi também. mas, em Chimizu, em Chimizu, era especial, era diferente. E agora, como acompanha os jogos? Você pode ver os jogos do Chimizu no Brasil? Sim, eu tenho, eu procuro sempre pela internet. Consigo acompanhar, que são em torno de seis, sete horas, que a diferença, geralmente, são doze horas, o fuso horário. Mas, quando é a tarde, não. E aqui é duas, três horas, quatro horas da madrugada, da manhã. Então, é mais difícil. Mas, eu sempre acompanho quando eu acordo. A primeira coisa que eu olho é pegar o celular, procurar Chimizu. Venceu? Não, não venceu. Aí, vou no Twitter, comentar, vou olhar os comentários também. Sempre quando eu faço uma postagem, eu falo no Twitter, eu tento ao máximo responder todas as pessoas. Eu tento sempre conversar, responder. Claro que, às vezes, é bem difícil, porque, às vezes, o tradutor não me traduz corretamente. Mas, eu tento responder se a pessoa está falando bem, se a pessoa está criticando, se, às vezes, muitos torcedores do Jubilo Iwata também comentam. Algumas vezes, eu até entrei numa brincadeira de um torcedor amigo que fez a brincadeira do J2 Bilo. Não sei se você lembra disso, acompanhou. Então, eu sempre, eu gosto, eu me sinto bem em poder responder a todas as pessoas. obrigada também. Seguramente, a gente fica muito feliz, quando, cada vez que você escreve algo, também responde. Eu entendo, às vezes, é um pouco difícil para seguir o jogo, por exemplo, se joga três amanhã, quatro amanhã, mas, já sabe, já sei que você sempre cheguei o resultado do chimes. Sim, sim, sempre. Eu sempre olho, eu, muitas vezes, eu fico muito ansioso, porque, a gente sempre espera a vitória. sim, e também, no meu caso, eu visitei a América Latina várias vezes, então, eu entendo o tipo de brincadeira do latino, pelo jitsu, e também, é o tipo de provocação, mas, é, com humor, sempre, todo mundo entende. Às vezes, os japoneses têm choque, mas, sim, eu entendo a brincadeira, então, também, a mim, me sinto, para mim, é algo assim. Sim, sim, então, algumas vezes, aparecem, alguns jogadores, alguns torcedores de jubilo, mas, agora, eles estão felizes, nós estaremos mais felizes, assim, eu espero e torço sempre. Sim. É, às vezes, no futebol, é, pelos detalhes, às vezes, não podemos ter o resultado que queremos, mas, sempre, temos outra oportunidade, então, vamos ver, essa temporada. E, também, temos dificuldade, como chines, porque, todo mundo, os rivais, querem ter, um ponto, então, sempre, bloqueia, 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 contra gol, contra ataques. Sim, tudo isso, que, é, muito, jogando na defesa, as equipes jogando na defesa, e o Chimilo, sempre atacando, 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 e um contra-ataque, acaba, acabava tomando um gol, e botava o resultado todo, em, em dificuldade, mas, o time, a verdade, que nós temos que, também, como torcedor, entender, o Chimizu, é o mais forte, o Chimizu, é o primeiro, o Chimizu, sempre esteve na primeira divisão, na J1, então, os clubes, vão querer, sempre, tirar pontos, no Chimizu. Então, se, se joguemos, na, fora, por exemplo, o estádio, o visitante, querem ver, o, é o tipo de milagro, milagro, então, é sempre, é difícil, então, se conseguem um ponto, ou três pontos, é como o carnaval, para eles, então, todos os jogos, é muito complicado, e temos dificuldade, especial, porque, porque somos, sim, esse ano, eu vou acompanhar, muito mais, vou estar, muito mais ativo, na, na, na rede social, no, 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 no Twitter, porque, eu acredito, que, eu, não sei, como, agora, como torcedor, a gente fica, pensando, que, talvez, se a gente estivesse junto, falar, comentando, torcendo, talvez, é, poderíamos ter ido, um pouco mais, no, no final do campeonato, quando faltou, aqueles, dois pontos, para a gente, subir direto, para a primeira divisão, é, faltou, então, é, vamos, eu vou torcer, mais ainda, eu vou, que eu puder, conversar, né, torcer, conversar, com os torcedores, eu vou, ainda mais, agora, porque, eu, eu vi, que, que, muitas pessoas, mesmo, depois de, dez anos, ainda, ainda, me acompanham, ainda, ficam felizes, com, com, alguns comentários, e, isso me deixa, muito feliz. é isso. É isso. É isso.